Você já fez julgamentos a respeito de alguém com base nas roupas que essa pessoa usa? Ou talvez você já tenha se decepcionado com um amigo ao perceber o tipo de coisas que ele posta nas redes sociais? Bom, todos nós temos a tendência de tentar entender as pessoas com base em coisas como roupas, comidas preferidas, assuntos que elas gostam de conversar, preconceitos que elas deixam transparecer. Isso ocorre porque queremos ter uma boa ideia a respeito das pessoas que nos cercam para sabermos em quem confiar ou não. E como seres humanos são complexos, multifacetados, não há uma maneira simples de conhecermos o caráter e as intenções das pessoas. Mas se existe uma coisa que milhares de anos de evolução nos ensinaram, é que a observação pode revelar muito sobre os indivíduos, mesmo que eles não se dêem conta disso. Nesse vídeo, conheceremos seis coisas que podem parecer pequenas, mas que revelam muito sobre as pessoas. Talvez você não saiba, mas 65% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, são gestos, expressões, posturas, coisas que estão nas entrelinhas, mas que nos permitem interpretar de forma mais adequada o que as outras pessoas estão sentindo. Então, entender como o corpo fala pode ser uma excelente ferramenta para sabermos o que as pessoas realmente pensam e sentem. Por exemplo, um rosto sorridente comunica alegria, sobrancelhas cavadas sugerem confusão, dúvida, mordidas nos lábios significam que alguém está preocupado, ansioso, punhos fechados indicam que a pessoa está contrariada, nervosa. Se os braços estão cruzados, provavelmente ela está na defensiva, sentindo-se insegura ou embaraçada, talvez. Já uma atitude inquieta, pode sinalizar que a pessoa está entediada, impaciente. Aprender a ler esses sinais não verbais pode nos ajudar a compreender melhor o que os outros estão pensando ou como eles estão se sentindo, mesmo que não digam uma só palavra. Você gosta de fuçar os perfis dos seus amigos ou conhecidos nas redes sociais, certo? Se a resposta for sim, bem-vindo ao time. Muitas vezes, queremos entender melhor as pessoas através de seus perfis nas redes, de como elas se apresentam, de quais são seus interesses. Sim, porque a forma como uma pessoa deseja ser vista em sua rede indica o tipo de conexões que ela deseja construir. Da mesma forma, o nível de privacidade que ela escolhe para seu perfil indica o quanto ela está confortável ou não em compartilhar suas informações com os outros. As fotos que uma pessoa compartilha, as postagens que ela faz, as coisas que ela curte, dizem muito sobre o que ela gosta, sobre o estilo de vida que ela leva ou o tipo de imagem pessoal que deseja comunicar, mesmo que seja uma imagem falsa. Então, lembre-se, nas redes, as pessoas podem fingir muitas coisas que não correspondem ao que realmente são ou sentem, principalmente quando se trata de gente famosa. A forma como uma pessoa se veste pode nos revelar muito sobre ela. Por exemplo, pessoas que se vestem de forma casual, geralmente são descontraídas e tranquilas, valorizam mais o conforto do que a marca ou a moda e não estão nem um pouco preocupadas em impressionar os outros. Já as pessoas que gostam de roupas coloridas e divertidas, costumam ser criativas, com alma de artista. Elas querem se expressar através de suas roupas. Já quem curte muito estampas florais e vestidos, transmite feminilidade, graça, enquanto que roupas mais esportivas revelam uma personalidade confiante, segura, autônoma. Os que preferem trajes mais formais, clássicos, certamente gostam de comunicar sofisticação e determinação. O gosto musical, para muitos de nós, é um aspecto fundamental da personalidade. Sim, porque somos atraídos a certos gêneros musicais e certos artistas cujas músicas comunicam-se conosco em um nível emocional que nos permite compreender melhor nossos próprios sentimentos. Por isso, conhecer o gosto musical de alguém é uma forma de ter contato com o mundo interior dessa pessoa. Por exemplo, aqueles que preferem ouvir jazz e soul music tendem a ser pessoas com perfil poético, apaixonado e profundo. Pessoas que gostam de acústicos e MPB costumam ser calorosas, embora sejam calmas e pensativas. Já os que gostam de músicas dançantes, com muito ritmo, costumam ser alegres, divertidas e adoram sair. A forma como uma pessoa trata as demais diz muito sobre seu caráter e suas intenções. Especialmente a forma como ela trata pessoas de menor status social, como o porteiro, o profissional da limpeza ou o cozinheiro. Sim, porque a forma como uma pessoa trata alguém que não pode lhe oferecer nenhuma vantagem especial é um indicador de como ela vê a si mesma em relação aos outros. Alguém que é rude ou desrespeitoso com uma pessoa que está numa situação de desvantagem indica que não se importa em colocar-se no lugar dos outros e ter uma postura mais solidária. O tipo de contato visual que uma pessoa estabelece com você é um grande sinalizador do quanto ela está interessada no que você diz e do quanto ela presta atenção em você. Contudo, existem pessoas que não conseguem sustentar o contato visual por muito tempo, e não apenas por desinteresse, mas também por nervosismo, desconforto, por se distraírem com facilidade ou por serem tímidas. Também é possível que alguém tenha dificuldade em sustentar o olhar, por se sentir atraída por você ou por se sentir intimidado. Ainda existem aqueles que piscam muito, o que é um sinal de estresse. Já os que apertam os olhos podem estar desconfiados ou se sentindo ameaçados. Você já usava algumas dessas dicas psicológicas para tentar ler melhor as emoções das pessoas? De forma inconsciente, nós estamos o tempo inteiro tentando fazer isso, seja para selecionar uma amizade, um parceiro, um funcionário ou mesmo para evitar pessoas perigosas. Existem muitas situações em que você tenta reconhecer e interpretar as ações dos outros nas suas relações diárias para conseguir orientar-se melhor na família, na escola, no trabalho ou com seus amigos, mesmo que você não perceba que está fazendo isso.